Mas desceu um anjo Aí ele veio pra guerrear por sua vida E os seus olhos são como chamã de fogo Ele vai trazer reno no meio do povo Escuta o barulho de anjo na terra com a espada na mão Passa no meio da igreja, corta esse laço Que está aí no meio do povo Trabalho em oculto que estavam fazendo para lhe matar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho de renoí Passa no meio da igreja Papai revelando o trabalho em oculto Que estavam fazendo para lhe matar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho Mas desceu um anjo Aí ele veio pra guerrear por sua vida E os seus olhos são como chamã de fogo Ele vai trazer reno no meio do povo Escuta o barulho de anjo na terra com a espada na mão Passa no meio da igreja, corta esse laço Papai revelando o trabalho em oculto que estavam fazendo para lhe matar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho Meio da igreja, corta esse laço Papai revelando o trabalho em oculto que estavam fazendo para lhe matar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho de anjo na terra Escuta o barulho de anjo na terra Pega aí, pega aí Passa no meio da igreja, corta esse laço Papai revelando o trabalho em oculto que estavam fazendo para lhe matar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho Pega aí Pega aí Você trouxe a sua espada aí, não trouxe? Cadê a sua espada, pastor? Cadê a tua espada, irmã? Pegou a espada aí? Mostra a sacanagem da sua arma aí Isso aqui é a sua espada Isso aqui é a sua bazuca Isso aqui é a sua R15 É a palavra de Deus É com ela que você guerreia as suas pelejas